salve salve galera que tá falando já sei do canal já sei louco por onde seja muito bem vindo ao canal hoje é sexta-feira 23 de dezembro de 22 9 horas e 54 minutos toque na rodoviada de indaiatuba no interior de são paulo desde já mandar um salve a todos de indaiatuba interior de são paulo ea toda a galera da região da indaiatuba estamos aí você tá chegando agora seja muito bem-vindo seja escrito muito obrigado vamos para a mostrar rodoviário pra vocês aí beleza tamo junto está chegando agora seja muito bem-vindo isso aí já voltamos olha 14h52 está aí para ir para são paulo bebê é o o indaiatuba salto e o outro tá chegando agora capelino consórcio bus mais e aí e aí e aí e aí beleza ali é o salto e o outro indaiatuba que chegou de são paulo e aí e aí e o outro ali chegou de são paulo já vai para são paulo o 14h51 eu vim nesse daqui ó e aí e aí e aí e daqui foi o que eu cheguei e aí e aí e aí Só aguardar aí, já mostro mais pra vocês. Daqui já vai sair pra São Paulo, aí eu filmo a saída pra vocês. Aí tem Catellini, Consórcio Bus, 19-0-20 e o 19-120. Olha aí, ó. Essa daí é a rodoviária de Noideche, de Viação Gaicio, acho que passa aqui. Olha aí. E ali o estacionamento. Olha aí, ó. Essa daí faz Indaiatuba, Campinas, metropolitano. 600. Beleza? Aqui é a parte do estacionamento. Olha lá, Sul. Indaiatuba. Olha aí, ó. E ali tá chegando mais um. Campinas vai fazer... Deve tá vindo de... De Itu, se eu não estiver enganado. Beleza? É isso aí. Agora vamos descer ali. E aí? Beleza? E aqui é a rodovia SP-075 Santos Dumont. Lá o trem de carga lá no fundo, lá, ó. Estacionado. E aí é a rodovia. E aí é a rodovia. é isso aí vamos ver se aguardar chega mais um carro aí eu faço vídeo pra vocês acessa ao terminal rodoviária saída e ali é o estacionamento e aqui é só ônibus oi? é oi? É isso aí, vamos lá em cima, mais movimentação dos ônibus, para vocês. Opa, vem. Aí ó, bela rodoviária, hein. Olha lá, 12173 foi que eu saí, que eu cheguei de São Paulo, tá saindo já. Olha lá. Então é isso aí pessoal, já voltamos aí, mais imagem aí da rodoviária. E aquele dali é o que tá indo para Campinas. E o ali é para São Paulo, 1451, já vai sair. Vou ali pra frente pra pegar. E esse 601 também tá pra sair. Vamos ver. Qual a linha? Campinas também, 601, 600. Os dois é pra Campinas. Vamos ficar ali na frente, aí já mostro a movimentação dos ônibus pra vocês. Beleza, olha o que vai dar aí. Primeira vez aqui no Indaiatuba. Show de bola. Vamos aí, mostrando a movimentação dos ônibus pra vocês. Vamos ver se pega algum carro aí. Aí. Chegando mais algum? Não vai sair. Olha lá, os dois. Vai sair. É, ganhou 6 anos que eu tô com a caminha, 7 e 1 a São Paulo, até Campinas. Saindo aí, ó. 60 anos, uma polo para G7. 60 anos, uma polo para G7, 7 e 1 a São Paulo. Um grande abraço aos nossos pacientes com dois de boa viagem. Terminal rodovaiado, vereador Maurício Magalhães. Parabéns. Todos devem ficar aí no deserto, fica com certeza. É isso aí pessoal, já voltamos aí. Só aguardar aí, a movimentação já, mostrando pra vocês aí, beleza? Olha lá, o 601 já vai sair pra Campinas. Via aeroporto. Olha o 601 via aeroporto. Só aguardar aí. Só aguardar aí. É isso aí pessoal, já voltamos. É isso aí pessoal, a rodoverde, a retuba aí. Já ia dar um giro aqui. Vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo aí. Beleza? Já voltamos aí. Aí ó, 601. Consórcio Bus 19-020 aí ó. Campinas e aeroporto. Exтории? Campinas e aeroporto. Vamos lá. É isso aí pessoal, vamos lá dentro lá agora, vamos lá lá dentro para vocês. São Paulo. Vai fazer São Paulo. Vamos lá. 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 11h40 que tu vai ficar aqui. 11h40 que vai embarcar aqui. Ah beleza. É o que começou a rodar essa semana. Está bonito para caralho. Ah beleza. Na pintura retro né? Ou não? Não. É o preto. O retro não está fazendo aqui. Ah entendi. A pintura retro que está fazendo aqui direto é o topo. Ah sei. O DD o quatro pato ele faz Maringá. Curitiba Maringá. Ah sei. Roda para lá. Ah entendeu. Entender. Beleza. Faça algum outro carro sem ser HC. O cabelo de sair daqui é o DD da Transpen. Ah a Transpen. Olha aí. Com a pintura nova. O DD com a pintura nova. Do G6. É. Do G6. Ah agora vai ter uma par de carro aí. Tem um Cometa DD daqui a pouco aí também. Uma hora. Olha. Tem bastante carrinho da hora. Ah aí é bom. Beleza. Valeu. Valeu. A nós. Você daqui mesmo? Lá de São Paulo. Ah sai de lá. Ah é. Teve uma vez que eu estava no Tietê. Você deixou eu filmar o ônibus lá. Eu lembro senhor. Ah então. De lá. Ah é. Hoje tá. Hoje tá. Hoje tá. Você vai sair que hora daqui? Onze horas. Onze? Ah beleza. Valeu. Isso aí pessoal. Vou aguardar aí. Dois horas. Aqui ó. É. É. A drogadinha é tudo pelo São Paulo. E as lojas, lanchonete lá na frente. Ónibus, saída, táxi, estacionamento. Já aqui. Vai da frente. Os ônibus. Ónibus. Ónibus. As lojas e ali o estacionamento. Ónibus. 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 Ónibus, ónibus tamém. O filmei só . Da bus.. Vai aguardar, hein? Oub. rodoviária de indaiatuba mais uma rodoviária o canal já selou por onde está filmando aí pra vocês beleza tamo junto aí já já voltamos aí beleza com mais imagens aí pra vocês dar um giro aí olha o carro da manutenção cai vitória lá no fundo não dá pra ver é isso aí beleza aí a vela cidade cidade próxima campinas salto é isso aí lá só indaiatuba 2118 cidade da modernização modernização e inovação beleza é isso aí só guardar aí agora descer por aqui que eu vou ali na frente tirar uma foto da vocês tirar uma foto minha no nome da rodoviária né eu registro não pode deixar né olha a estação é bem ampla aí Acabado meu chapéu Corri pra pegar Aí ó, acessa o terminal Aqui não é onde que os ônibus entram E aqui é a saída Nos ônibus Ó, a saída Dos ônibus E aqui é a saída do estacionamento dos carros E ali é a entrada dos ônibus E aí é a rodovia Santos do Monte Aí é só aguardar aí E já já voltamos aí Beleza? Pode abraçar todos Pessoal, é, continuando a movimentação dos ônibus Chegando no Irizá aí Da Lirabuz Aqui na rodovia de Indaiatuba Agora são exatamente 10 horas e 86 minutos Sorocaba Via Indaiatuba Deve estar vindo de... Se eu não estiver enganado Se eu estiver enganado Alguém me corrija Eu acho que está vindo de Campinas De Campinas vai pra Sorocaba É isso aí pessoal Irizá Acabou de encostar ali E aqui o bebê Está indo para a salta Aí a pacha vir pitei Olha o ronco Sente o ronco Não, não é? Ok? Ok? Ok Vamos lá. Só aguardar, hein? E o Lirabuz lá é o... deve ser o... Campinas Sorocaba, que é o Vianindaiatuba, 14,86. Aia. 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 Valeu! Valeu! Desde aqui o Catu 086, rumo a cidade de Sorocaba. Vamos lá! Vamos lá! Vem cá o Catu 086, Surocaba Beladaço Surocaba Vinha aí, cara Vinha aí Surocaba Beladaço Olha Space Noidest Aí, galera Valeu Valeu Olha, pessoal Quem tá chegando aí na rodovia de Indaiatuba Quem diria, hein Que nem eu falei pra vocês Se chegasse noideste aí, ó Aí tô fazendo leite ainda, ó E ali o Leirabuizinho Pra Surocaba E ali o Leirabuizinho Pra Surocaba E aí 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 O Pacio Da Nordeste Tá aqui também Na Terminal Do Laérotim Home Bora lá vem a linha, pessoal Vem a linha que estão fazendo Aí É isso aí, Jessé O canal Jessé É louco por dois Segue lá Tamo junto É isso aí Isso aí Noideseste ali ó Quem diria, hein Oh Olha e aí o leito 757 15 e aí está dizendo desembarque e aí vai tá dando desembarque como eu vi que o dedo 57 15 aí ó e vamos ver a linha vamos ver a linha para campina são paulo agora são exatamente 10 horas 44 minutos Florianópolis santa catarina para campina são paulo é isso aí o volvo B250R e aqui é o para campinas na linha 601 campinas e aeroporto beleza só aguardar aí já voltamos aí mais um para campinas e o lirabu e são paulo 11 horas no dia A CIDADE NO BRASIL 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 Parque 열aza A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí. Olha lá, o outro lindo após está para sair já. Destino a São Paulo. Mais um lirabuí chegando. Indaiatuba. Está meio que está mal. Vai. 14.060, 14.060, vindo de Indaiatuba. Valeu! 14.060 já vindo de Indaiatuba no interior do São Paulo. Parece que a gente é imprensa. Olha. Olha aí, 14.060 vindo de São Paulo. Terminal rodovia de 1.060 vindo de Indaiatuba. E o 14.022 está na ponta para a saída. É isso aí. Olha o nordeste lá na ponta. Olha lá. 14.060. Está encostando aí. Desembaque. Desembaque. É isso aí. É isso aí, só. É isso aí. Olha lá. 14.049 saindo aí. 14.049 saindo aí. 15.049 saindo aí. 15.049 saindo aí. 16.059 saindo aí. Chamou na seta, hein? Show de bola, forte abaixo aí E aquele 053 052 está indo para São Paulo 052 está indo para São Paulo Só aguardar aí Andaiatuba, São Paulo, horário 11 horas 14.052, Lirabuz Não salve o motorista aí, gente boa Pode acabar isso aí Isso aí agora São Paulo Sai da virilabuz A munição 52 da saída O aberto de São Paulo Passando a primeira saída E o que ele está no centro Vai, 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 vai E o que ele está no centro Direto para São Paulo Para nós, o que ele está no centro Valeu Saiu um e o outro ali Já está saindo também Daíatuba deve ter chegado De São Paulo Olha lá No fundo Aí contorna a rodoviária Para o Itais E vai embora 060 Ele está saindo Deve ter chegado De São Paulo 14.060 agora Já acho que vai retornar Para a garacha Vai, vai Vai retornar para a garacha Aí 14.060 Encostou ali Vai encostar Vai encostar Vai encostar É isso aí Já voltamos aí Terminar o rodoviário de Itais E aí Movimentação dos ônibus Lirabui chegando aí Campinas Via Indaiatuba E o Noideste ali Noideste é Fica a linha Valeu Já saiu Lirabui Já saiu por ônibus Mais um Lirabui chegando aí Pessoal Na rodovada de Itais Tudo 14.066 Um chegando E o outro saindo lá Olha lá Olha que tá vindo lá Ali ó Busca Ah é aquele lá Valeu E tu Elias Faustos É isso aí Carro reservado Mas a linha 601 Que ele tá fazendo É isso aí Já voltamos Terminar o rodoviário Vereador Maurílio Gonçalves Pinto Da Etuba Da Etuba São Paulo Tá Carro Pinto Tchau 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 Só falta um ônibus chegar aqui Aí táxi pro lado esquerdo, particular, embarque, desembarque de passageiro, pro lado direito Daqui é outra parte da rodoviária, quando tinha filmado pra vocês Isso aí